Salve, salve galera do canal do Rush My Magic, beleza? Aqui quem vos fala é o Sam Rafael e dessa vez eu quero iniciar uma série de sequências de vídeos para nós abordarmos o modo de jogo que quando chegou trouxe uma dinâmica muito interessante para o nosso querido Magic Rush. E então vamos a partir desse vídeo começarmos a falar e debater um pouco sobre a nossa querida Almas Feras. Bem, na Alma da Fera o jogador pode usar as runas ou as bandeiras, como vocês quiserem que a gente chame, que conseguimos em vários modos dentro do Magic Rush para evoluir as diferentes peças de alguma determinada besta fera. É importante a gente procurar reparar sempre nos símbolos acima das peças e tentar sempre combiná-las de forma igual. Vocês vão ver que vai formar até o desenho de uma imagem de uma fera no momento que você vai montando essas peças. A partir do momento que você monta os quatro slots, você permitirá a ativação de uma habilidade referente àquela besta fera que vocês estão montando, no qual o poder só vai ser liberado a partir do momento que você vai colocando as peças dessa besta. Você pode até usar runas, peças de feras diferentes, com símbolos diferentes, mas você não vai poder usufruir de toda a habilidade que aquela besta fera tem. As funcionalidades e habilidades de cada besta fera e as melhores opções para cada personagem, categorias, a gente vai deixar para um vídeo futuro. As bestas evoluem de acordo com a cor que está a besta que você está evoluindo. Em forma crescente, atualmente existem a besta de cor azul, a roxa e a laranja. Cada uma dessas bestas requer uma quantidade de runas diferentes para serem upgrades. Dependendo da sua cor, tem limites de acréscimos e de poder distintos. Por exemplo, as bestas azuis podem evoluir uma vez, precisando das runas bandeirinhas azuis, que podem ser ganhas ou compradas na loja, por exemplo. E as bestas de cor roxa podem evoluir duas vezes. Então vai aumentando as etapas, dependendo da cor, mudando então a forma como se dá a evolução e a quantidade de upgrades possíveis, dependendo da cor da sua besta que você está utilizando no slot do seu herói. Depois que vocês vinculam uma peça de uma besta a um herói, ela só poderá ser desvinculada, retirada de um slot, mediante ao pagamento ou uso de alguns diamantes. Não é um valor muito alto, mas ele vai variar de acordo com a cor dessa peça dessa besta que você está vinculada. Por exemplo, se você tiver uma peça azul em determinado slot de um herói, você vai ter que pagar 5 diamantes para desvincular e utilizar em outro herói a sua escolha. Já se for uma peça roxa, vocês já vão ter que gastar 20 diamantes. Então, dependendo da cor dessa peça, vocês vão ter que ter um maior ou menor gasto para desvincular e colocar em um slot de outro herói a sua escolha. Mas, quando vocês fazem essa desvinculação, não vai mudar a evolução que você já destinou àquela peça. Ou seja, se ela já estava, por exemplo, no nível 20 de upgrade, ela vai continuar no mesmo nível 20, só que agora vai estar pertencente a outro herói. Então, vocês não precisam ter medo se vocês vão perder todo aquele upgrade já feito anteriormente. Well, após todo esse início, essa explicação básica, que muitos de vocês devem estar cansados de saber, mas é necessário a gente sempre abordar, eu posso finalmente trazer nesse vídeo a principal dúvida que a gente nota que vocês sempre questionam. Vira e mexe, vocês me procuram, procuram o Dom Leão, sempre com essa mesma dúvida que agora eu quero tentar deixar bem explicado para vocês nesse vídeo. Como exemplo, estou trazendo o Kong Ming, Kong Ming, que vocês podem ver, eu já coloquei, já ocupei os 4 slots, botei todas as peças vinculadas à Besta Fera Pesadelo, então, eu já segui todos os procedimentos para eu utilizar a habilidade dele. Mas, como vocês podem ver, ao iniciar o processo de batalha, vai aparecer todos os personagens vinculados às suas bestas-feras, que normalmente fica aqui, vocês podem olhar, fica normalmente logo em cima das suas cabeças, bem no cantinho, vinculadas às suas imagens. E o Kong Ming não está vinculado. Até no campo de batalha, vocês vão notar que a Besta Fera não está vinculada à sua imagem, ao seu personagem. Então, a habilidade não está ainda ativa, ou seja, todos os personagens que vocês vão olhar e não tem a Besta Fera vinculada, não está aparecendo ali junto à sua imagem, é porque não está usufruído de toda a habilidade que tem essa Besta Fera. E aí vocês vão sempre perguntar, Dom, Sam, por que não está aparecendo a Besta Fera vinculada a um personagem? Todos os outros estão aparecendo e não estão aparecendo. Vamos aqui, então, mostrar como fazer, então, para aparecer no meu Kong Ming. Mesmo que vocês tenham feito tudo corretamente, ou seja, não fez misturas de peças de Besta Fera, vocês escolheram só uma Besta Fera, foram atrás das quatro peças necessárias para montar a mesma Besta, é necessário para que ela esteja vinculada e a habilidade ativa no seu personagem, vocês fazerem o número de upgrades mínimos. Não importa, por exemplo, aqui, como o exemplo do Kong Ming, que eu estou usando duas peças azuis e duas peças roxas, não gerem muita importância se nas minhas duas peças roxas eram totalmente maximizadas. O que é o mais importante é que as peças azuis estejam no mais 20. Então, vocês vão ver que uma delas está no mais 10. E a partir do momento que eu coloco a que falta para o mais 20, aí sim, no campo de batalha e na imagem do jogador, já vai estar relacionada a Besta Fera, que no caso eu escolhi pesadelo, e a habilidade ativa. Então, toda vez que, mesmo que vocês não estão visualizando a Besta Fera, que vocês escolheram vinculada à imagem e ao seu personagem, é porque provavelmente e certamente vocês não fizeram todos os upgrades mínimos. Então, é necessário vocês colocarem as suas peças azuis no mais 20 para aparecer. O mais roxo, o máximo de upgrades no mais roxo é mais 30, no azul mais 20, como vocês estão vendo. E se caso tivesse aqui a laranja, seria o mais 40. Então, nesse caso, sempre que vocês tinham essa dúvida, agora eu estou mostrando para vocês, vinculando com o Gming, que é necessário não só fazer a combinação da mesma Besta, mas fazer o número de upgrades mínimos para vocês terem a ativação completa da habilidade da Besta. Vamos então, galera, dar um pause para esse vídeo não ficar muito longo, mas como isso aqui é o primeiro vídeo de uma sequência sobre esse mecanismo de jogo, as Almas Feras e as Bestas Feras, vai vir mais vídeos para trazer quais são as habilidades vinculadas às Bestas Feras, onde vocês vão encontrar todos os componentes vinculados à Alma da Fera dentro do jogo e quais são as principais Bestas Feras mais utilizadas nos personagens atualmente. Não deixe de deixar o seu joinha, o comentário e compartilhar nas redes sociais, deixando a sua visão do que vocês gostariam de ver, qual é a opinião que vocês gostariam do canal sobre esse sistema de jogo. Lembrando que toda segunda e sexta estou deixando material para vocês aqui no nosso canal. Um grande abraço, galera, nos vemos então nos próximos vídeos. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau E aí